Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou Thiago Recer e no vídeo de hoje vamos falar aí sobre o Salão dos Heróis de Aniversário, tá curioso então bora para esse vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Como tá tudo ótimo, saiu aí as informações do nosso Raul Ferreiro de Aniversário que vocês estavam tão esperando, eu espero pelo menos que vocês não fiquem decepcionados. Mas serão dois salões, o primeiro abrindo aí no dia 21, já nessa sexta-feira agora, e o outro abrindo somente no dia 18 do 6. Entendido aqui, vamos falar como funciona primeiramente esse Salão dos Heróis de Aniversário, vai vir uma seleção de 5 monstros, você pode escolher apenas um e quando você escolher, você vai poder fazer seu Raul Ferreiros normalmente. Mas você tem que lembrar bem da escolha já, que depois não dá pra mudar e não dá pra pegar outros, então é um só. Como serão dois salões de aniversário, você vai poder pegar um boneco e um, e outro boneco e outro, obviamente, mas só que eles não são os mesmos. Mas obviamente você tá aqui pra saber qual boneco que talvez você deva pegar já nesse primeiro Raul Ferreiros, a primeira escolha é a Pirrete de Fogo, a Clara. É um mob muito bom, dá pra você usar, na real você usa bastante aí em GVG, obviamente mais na Season War. Dá também pra utilizar na Arena e RTA, ela é um starter com stripper e também stun. É um boneco muito bacana, o problema é que você consegue pegar ela na lojinha da Guilta. A família das Pirrete são bem interessantes, mas na verdade você vai ficar entre a Clara e também a Julie, você fazer uns clives de Arena, ou até mesmo RTA, ou até GVG. Ela desanima um pouco por causa disso, já que é farmável na Guilda, então você também tem skill up na Guilda, então é uma opção que no geral não é tão interessante. A menos que você esteja precisando muito fechar um combo de Julie aí pra subir na RTA, aí dá até pra pegar ela. O segundo mob que você pode escolher nesse primeiro Salão dos Heróis é o SG, o Bárbaro de Água, também um mob incrível aí no PVP, muito bom pra você utilizar na sua GVG, Sijuó, Arena e até mesmo RTA, principalmente quando é aquela Season 4 Estrelas. É um mob extremamente irritante que praticamente faz tudo, já que na terceira ele estripa absorvendo barra, nem é ganhando barra. Na segunda ele coloca a marca e também ganha um pouco mais de barra. E na primeira dá um dotzinho. E esse camarada ainda se cura pela terceira skill quando ela tá em cooldown. É um mob extremamente completo, porém sofre do mesmo problema aí da Clara. Agora, ele também vende na lojinha da Guilda. Todos os Bárbaros são interessantes. Então caso você queira dar skill up aí nesse Bárbaro pra você fazer um time de gigante mais rápido. O ano de fogo pra talvez tentar brincar numa mid-seas ou de RTA. O de luz pra GVG. Ou esse aqui também pra brincar que também já foi Ralph Heroes. Vai em frente, mas na minha opinião ele não é um Ralph Heroes tão interessante assim. A nossa próxima opção é o Chimitai aí, o Silfo de Vento. Também um mob muito bom, principalmente por causa disso. Líder Speed de Arena de 24%, a mesma líder da Seara. É um mob bem forte, já que na terceira ele estripa ainda reduzindo barra. Na segunda ele coloca Glancy Hit e dá um dano em área bem bacana. Na primeira igual todos eles, que bate e ganha taxa crítica se acertar um crítico. Chimitai é um mob maravilhoso pra você fazer sua arena, já que é uma Líder Speed, além de bater em área. Muito utilizado na RTA pra quem faz combos de Clive, principalmente que é combos de Bastard, Luxem e tudo mais. É um mob bem interessante, mas provavelmente você já deve ter um Chimitai na conta. E talvez se você queria um Chimitai, provavelmente também colocou naqueles pergaminhos de sétimo aniversário. O que torna ele um pouquinho menos relevante, a gente teve Ralph Heroes bem recente. Do Ashubel, então quem precisava normalmente de skill up aqui pro Tyron, que é um dos melhores da família, já deve ter ele full. Mas caso você não tenha o Tyron full ou queira fazer um Chimitai, no caso full skill, você também pode fazer fusões de bareta aí. O que deixa essa escolha aqui também um pouquinho ruim. A menos que você seja uma pessoa muito preguiçosa, não queira fazer skill up lá pro Tyron de bareta, vai nele. Mas talvez não seja a melhor opção. Já a nossa quarta opção aqui de Ralph Heroes, agora a gente começa nos LDs, é o Dainy de Luz. Que pra ser muito sincero com vocês, é um mob que dá até pra ser utilizado. Mas em combos extremamente específicos. No geral, o que eu vejo mais o pessoal utilizando quando não tem um Garo, é ela pra fazer os Andadas Acromas, já que ela coloca Invencibilidade por 3 rodadas. Então eu já vi muita gente colocando lá o Vermos, usa a skill dela no Vermos totalmente sem Speed. Deixa ele lá, tancando as Acromas, enquanto você vai matando. Já vi combo também com Halfos ali, o Lich de Luz. Mas são coisas que você usa mais pra brincar no jogo. Fora que até mesmo esse Andadas Acromas, se você coloca um Garo, é um negócio muito mais fácil de fazer e no automático. Ela já levou vários buffs aí, até hoje nunca ficou um mob extremamente incrível ou meta. Mas é um LD, se até aqui você não escolheu nada, pode ser que você queira pegar ela. Já que skill up também não vai ser tão interessante, já que os outros mobs da família são bem, bem off meta e normalmente a gente não usa pra nada. Mas no meio de um monte de farmáveis, isso aqui pode ser a melhor opção. E por último e não menos importante, a gente tem o Call aqui, o lutador Nelstone de escuridão. Resumindo pra vocês, o boneco é um atacante legal, não faz nada de incrível. Tem uma líder aqui global de ataque de 25%. Ganha taxa na segunda skill, por dois turnos. E na terceira ele faz algo bem bacaninha, que dá um dano que ignora efeito de redução de dano. Então sim, ele pode bater em cima de invencibilidade, por exemplo. Vai que você tá numa RTA aí lutando contra um ponto, talvez ele consiga fazer alguma coisa numa luta dessa. Mas sinceramente a gente tem opções melhores no jogo. Se eu não tivesse nada na minha conta, o Call seria a minha melhor opção de Half Heroes. Não por ele ser um mob incrível, sim por ser um mob mais raro, que pode levar um buff aí no futuro. Fora que nenhum dos outros lutadores Nelstones são farmáveis, diferente do todos os outros aqui, que até o momento, até mesmo a Undyne, você consegue fazer de água aí por fusão. Então se você não precisa de skill up pra ninguém, garanta o seu Call aí e espera aí talvez uma boa vontade da Campo de Ores buffar ele no futuro. E assim a gente termina o nosso primeiro Half Heroes e vamos ver se no segundo Half Heroes a coisa fica um pouquinho melhor. No segundo Half Heroes, que vai abrir somente no dia 18 do 6, é o nosso primeiro mob aí pra escolher. É o Arnold, o DK aí de fogo. Pra ser sincero, não tem tanta utilidade no jogo. No máximo você vai utilizar ele numa Sijuol pra ele tancar o Molong e você matar ele. Fora isso, não vai usar pra mais nada. Skill up dos outros DKs, talvez você não vá querer usar. No máximo, talvez um Brand aí, se você utiliza ele pra fazer Tartarus. Ou até mesmo Fedora, vai que você utiliza um Fedora como Cleanser. Já o Dias, por exemplo, não precisa de skill up. E se você usa o Conrad, me fala aí, porque eu nunca vi ninguém utilizando ele pra muita coisa a não ser brincado. Já o nosso segundo mob pra escolher esse Half Heroes é a Sereia de Água, a Tetra. Agora sim a gente tá falando de um mob bacana. Tetrinha muito boa aí no PVP situacional. Ela reduz o tempo de debuffs em um turno cada vez que ela joga na sua passiva. Além de dar uma corinha. Cleanse a single target na segunda skill. E é muito boa aí na RTA pra você jogar contra a Giana ou até mesmo a Nethys, caso você não esteja levando o Veromão aí. Tetrinha por si só já é um mob que é um pouco meta. É um meta situacional? É, mas em algumas partidas ela vai te salvar. Fora isso, todas as outras Sereias são interessantes. A Plat talvez seja a menos interessante, mas também a bacana. A Chiclete aqui é muito boa na GVG, até mesmo a RTA. Estarta e também reseta no primeiro turno. A de Luz, a molezinha aí, que vocês já devem ter visto fazendo estragos na RTA. Ou, ao contrário, né? Evitando que você faça estragos na RTA. E a Beta, que é um mob que até acho que merece um buffzinho. Ela tá um pouquinho ultrapassada pro meta atual. Mas é um mob interessante. Imunidade, revive, anticrítico, cura. E ainda estripa na primeira skill, como todas as outras. Caso você não tenha uma Tetra e queira garantir um mob aí de utilidade pro futuro de uma RTA. Ou você tenha, por exemplo, uma Beta, até mesmo uma Molly. Ou queira fazer uma Chiclete aí. Pode ser, sim, uma opção muito interessante. Até porque elas não são exatamente farmáveis. Obviamente que nesse ponto do campeonato, se você tava precisando de skill up pra elas, provavelmente você já colocou aquele pergaminho de 7 anos de aniversário, talvez não tá já precisando tanto. Mas é um mobzinho bacana. Dama mágica de vento é... Pois é, né, guys? Mas o mob aí que é fusão, ele tá voltando no Raul Ferreiros. Na época que ela entrou na primeira vez, ela não era fusão ainda. O que por si só já faz aqui essa escolha ser bem ruim. Então pra ficar com uma Lupinus, não vale a pena. Apesar de ela ser interessante, dá pra você utilizar aí na toa como controle e também dano. Mas talvez você queira deixar uma Iris Full Skill. Não está com paciência de fazer fusões. Talvez pode ser interessante. Ou você queira utilizar uma Lannet. É um mob que você não vê muito rodando por aí, mas ela tem sua utilidade. Dá até pra utilizar na toa. É bacaninha, só que hoje em dia a gente tem mobs melhores. Lápis não precisa de Full Skill. Provavelmente você já tá com ela desde o início. Se tá muito no início, ela tá te servindo. Se já tá muito late game, provavelmente ela já tá no baú mesmo. Ou talvez você queira deixar Full Skill a Astra aí. Pra melhorar seu time de Necro. Fazer aqueles recordes bem baixinhos. Mas no geral, a Lupinus não é uma boa opção de escolha aqui. A nossa penúltima opção é a Natalie Assassina de Luz. Eu vou falar pra vocês. Ela não é ruim. Mas é um mob que talvez você não vá usar muito. E o que ela faz, CJ? Ela silencia. Basicamente, ela silencia um alvo nessa terceira skill. E caso ela mate o alvo, ela silencia todo mundo. Além de reduzir o cooldown dessa skill. Segunda skill, o que ela faz? Põe marca e silencia. E o bacana é que na primeira skill, ela coloca Death Break. Natalie por si só não é um mob ruim. Mas também não é exatamente um meta pra muita coisa. Pode ser uma opção interessante pra você deixar guardada. Talvez esperando um buff. Ou esperando talvez uma comp. Talvez um dia ela entre no meta do jeito que ela tá. Já que as outras assassinas hoje em dia também são muito off metas também. Alex aí é um mob que foi buffado. É interessante pra você utilizar em comps que tem muita cura. Mas é um mob também que dificilmente você vai conseguir encaixar bem. Ou pelo menos manter ela viva até chegar ao ponto dela funcionar. Estelinha que foi um mob incrível aí no passado. Hoje em dia não passa de uma bela lembrança. Não pra ter ficado ruim. Mas outros mobs acabaram sobressaindo mais do que ela. Tanto interessante pra atacar na GVG. Mas somente isso. A de escuridão Isabelle. Que é a minha preferida das assassinas. Já foi Ralph Heroes inclusive. E mesmo assim, hoje em dia eu nem uso ela tanto assim. Mas caso você não tenha uma neta, ele pode ser uma opção interessante pra você adicionar na sua coleção. E por último nós temos a abóbora. Que realmente tinha que ter uma abóbora pra chamar de Ralph Heroes de aniversário. Dusk, a abóbora de escuridão. É um mob que eu não curto. Porém sim, tem gente que utiliza muito bem. Já vi gente utilizando ela com Hirtight. Isso daí até mesmo em G2, G3 e RTA. Mas é muito situacional pra você utilizar ele bem. Tem alguns comboszinhos sim pra RTA com essa abóbora. Já aqui nessa passiva dele. Sua rodada terminar sem atacar qualquer inimigo. Um escudo que é proporcional ao seu nível e dura por 3 rodadas. Será gerado em todos os aliados. E quando você estiver com o escudo, todos os danos que você causar serão aumentados em 50%. É um mob realmente bem fã, mas dificilmente você vai querer utilizar ele. Já as outras abóboras, bem, são as abóboras. Tem gente aí que utiliza o Chilling. Já vi muito mais sendo utilizado. Hoje em dia a gente tem coisas um pouco melhores. Até porque o meta de imunidade meio que ele foi embora. O dragão tem outras opções mais interessantes. De vento não é um mob tão interessante assim. Assim como o de fogo. O de luz eu já vi gente tentando utilizar ela para compisante controle. E realmente até funciona. Pena que hoje em dia não está sendo tão interessante assim. Já que as compis que estão vindo de controle. Qualquianos e tudo mais. Costumam bater bastante. Não é mais Gunny Hatter. Então ele acaba ficando meio apagadinho. Caso se eu pite pelas abóboras. É, talvez você queira fazer ela mesmo. Mas então é isso meus amigos. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês já saibam em qual Ralph Rios escolher. Eu vou ser sincero. Nenhum deles me animou. Porque os skill ups que eu já estava precisando de Night 4. Eu acabei já pegando aí nesse evento de sétimo aniversário. Então no momento a única coisa que eu queria de skill ups são os onimuchas mesmo. Até meu peixinho beta lá. Ele já está full skill de tanta sereia que eu peguei nesses pergaminhos. Mas se você talvez está em early game começando no jogo. Ou perdeu algum desses Ralph Rios para pegar o LD. É sempre bem interessante. Mas eu ainda queria suco bugiluz que eu não tenho. Mas se você gostou desse vídeo. Isso daqui foi útil para você. Deixa aquele comentário. Like, favorito e compartilha com seus amigos. Que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima e fui.